Obrigada, presidente, pela presença aqui na RDTV. Obrigado, bom dia. Presidente, nos fale um pouquinho quais são as prioridades da Metamate para este ano de 2013, em relação à mineração, lógico. A Metamate hoje vem desenvolvendo várias atividades, mas o foco principal da Metamate, o foco primeiro da empresa, é fomentar a atividade mineral no estado de Mato Grosso de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla. Quando eu digo fomentar, eu digo a gente fazer levantamentos aéreo geofísicos, pesquisas minerais e disponibilizar essas informações à iniciativa privada para promover uma atração de empresas. Esse é o nosso objetivo, disponibilizar informação, atrair empresas para que essas empresas implantem indústrias, façam as suas plantas minerais aqui no estado e promovam toda a cadeia produtiva, que é gerar emprego, renda e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Presidente, como quebrar o estigma da mineração ser inimiga do meio ambiente? Estou sendo um pouco dramática nessa questão, mas é isso. A história do estado está diretamente vinculada à história da mineração, mas a extração sempre foi feita de maneira indiscriminada, de maneira de não respeito ao meio ambiente. Como quebrar esse paradigma? Então, é isso mesmo que você falou. É porque a degradação mineral é muito agressiva aos olhos. Você vê uma degradação mineral e uma degradação, por exemplo, da agricultura, da agroindústria, ela é muito menos agressiva. Você faz um sobrevoo, porque a mineração faz as suas plantas em 2, 3, 4, 5 hectares. Ela é uma degradação bastante pontual, só que agressiva, porque são crateras, buracos, se enchem de água. Então, é muito feio. A pessoa vai lá, apesar que eu enxergo a mineração, o que precisa é divulgar isso mais um pouco mais na mídia, para mostrar que a nossa degradação é pontual e até mais fácil de se recuperar. É que no passado as pessoas não recuperavam. Aí ficou um passivo ambiental muito grande. Mas hoje a gente já tem trabalhado de maneira diferenciada e mostrando que não cabe mais atividade à margem da legalidade e que precisa promover a recuperação ambiental. Além da questão da recuperação ambiental, a gente também fala da questão da segurança nas áreas de garimpo. A Metamart tem trabalhado em conjunto com as pastas da segurança pública, por exemplo, para garantir mesmo essa viabilidade dessa atividade tão rica, literalmente rica, por causa da extração de minérios? A segurança já é uma questão mais da, realmente, você diz assim, com relação a roubo. As áreas de garimpo, isso? Então, outro dia aconteceu, mas isso é muito difícil, porque as áreas, o garimpo, ela tem uma política, uma atividade locacional. Se a gente encontra uma jazida lá no meio de um município onde só tem mata, lá que ele vai ser explorado, não tem como mudar de lá. E aí, quando você produz um bem mineral que tem lá um, dois, três, cinco, dez quilos de ouro, isso causa a cobiça de contraventores de pessoas. E é difícil, realmente, de fazer a segurança. Tem que ser uma segurança privada, porque a segurança pública não vai ter um efetivo policial lá no meio da mata. Então, é um negócio difícil, né, de se coibir, realmente. Como que está o fomento dessa atividade nas regiões do Estado? Existem regiões mais propícias para essa atividade? Sim, existe. Hoje, eu digo que em Mato Grosso, o potencial mineral existente, não o que vai ser descoberto, o que já existe, é um potencial mineral para melhorar e aumentar muito, contribuir muito com o aumento do PIB do Estado. Nós temos hoje região norte, por exemplo, muito forte em ouro, região de Peixoto, Guarantã, Mato Pá, Novo Mundo, Terra Nova, tem também Nova Xabantina, Baixada Cuiabana, Livramento, Poconé, todas são regiões mineralizadas, estou falando especificamente de ouro. Juína, nós somos o primeiro produtor brasileiro de diamante. Nós temos também ferro, níquel, zinco, manganês, fósforo e esses últimos que eu disse, ainda não estão sendo explotados por falta de logística de transporte. Logística, como garantir o escoamento dessa produção no Estado que ainda peca na logística? Então, é o primeiro entrave que tem, inclusive que o agronegócio está contribuindo bastante, fazendo uma pressão política para chegar a ferrovia em Mato Grosso, já chegou em Rondonópolis, deve chegar a Cuiabá e mais cedo ou mais tarde vai para a região norte. Nós temos que trabalhar também esse sistema de hidrovias, porque não tem como, por exemplo, transportar ferro, transportar níquel, transportar zinco de caminhão. E também a localização geográfica nossa, muito longe dos portos. Isso encarece bastante o custo desse transporte. Então, esse é o principal entrave, esse é o gargalo que nós precisamos conseguir transpor. Assim como também acontece no agronegócio, a gente fala da falta de verticalização da produção. Na mineração não deve ser diferente. Como garantir que Mato Grosso, de repente, torne um polo da mineração, não somente de pedras preciosas, como também de outros minérios, como o senhor acabou de citar. Então, aí, no caso, nós tínhamos que promover uma indústria de transformação. Nós temos um caso específico dentro da metamática, que há pouco tempo era pouco visto em Mato Grosso, só se buscava em Minas Gerais, que era a questão das pedras coradas. Quando eu falo em pedras coradas, eu falo de todas as pedras, safira, granada, roupi, à exceção do diamante. Essas pedras, hoje nós temos uma escola de lapidação dentro da metamática, onde a gente qualifica alunos, a gente trouxe um instrutor de Minas Gerais, é a primeira escola pública gratuita do Brasil. A gente qualifica pessoas lá para trabalharem essas pedras aqui, agregar valor e exportá-las, e não fazer o contrário, mandar a matéria-prima para lá e depois vir para cá para a gente comprar muito mais caro. No caso do ferro, por exemplo, para a gente promover isso, a gente tinha que, em vez de exportar ferro, montar o parque industrial nosso aqui, indústria de siderurgia, para a gente transformar esse ferro em aço, e aí exportá-lo, aí sim agregaria valor e se ganharia muito mais. Ainda falta mais políticas públicas voltadas a essa verticalização. Qual seria a solução? Incentivos fiscais para as indústrias alocarem aqui no Estado? Sim, incentivos fiscais é uma das políticas, uma das ferramentas de atração de empresas, disponibilização de informações geológicas. Você vê que o Estado do Pará é um Estado que hoje contribui com algo, aproximadamente, 15% do PIB do Pará é do setor mineral. No Mato Grosso? Se a gente sai do Pará, entra para Mato Grosso, nós fazemos limite Pará-Mato Grosso. Não existe uma divisão geológica, o que existe é uma divisão geográfica. Geográfica. Ou seja, sai do Pará, entra para Mato Grosso, acaba o minério? Claro que não. Então, a gente tem que trabalhar mais em pesquisa, fazer mais levantamentos, mais mapeamentos. E, com certeza, em um médio para longo prazo, nós teremos um PIB mineral de Mato Grosso muito mais representativo. Hoje é de quanto, presidente? Hoje varia algo em torno de 1% a 2% do PIB do Estado. Ainda é possível explorar mais, até para cobrar mais políticas públicas voltadas à mineração. Como tem sido a parceria do governo do Estado, por meio da SICME, no caso do Fomento à Industrialização, e por meio do governo federal? Como tem sido esse relacionamento? O relacionamento é muito bom. A gente procura sempre o governo federal. Eu participei de uma reunião em Brasília com o governador, com o secretário Pedro Nadat, com o ministro Lobão e com a ministra Hoffman. E a gente colocou os entraves e os gargalos, alguns deles que eu acabei de te dizer aqui, para nos ajudar, principalmente na parte de logística, na parte de viabilidade, na parte do requerimento de pesquisa. Mato Grosso hoje está em quarto lugar de requerimento de pesquisa. Então, a gente tem que fomentar esse tipo de parceria. Na Secretaria de Indústria, o secretário nos dá a carta branca para tocar mineração. É muito mais fácil hoje conversar mineração com o governador Silvão Barbosa, porque ele entende até mais do que eu de mineração. Ele teve a sua vida inicial no setor mineral. Então, fica mais fácil da gente conversar e da gente buscar entendimentos para se chegar num futuro melhor. O senhor está desde 2003 na Metamate. O que mudou de lá para cá, para a gente encerrar nosso bate-papo? Bom, em 2003, a verdade, quando eu entrei na Metamate, eu não entrei nem como gestor de mineração. Eu entrei como gestor de um passivo podre. A Metamate tinha aí algo em torno de 40, 60 milhões de dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, uma série de dívidas. Hoje, a Metamate deve zero, não deve um centavo a ninguém. Recuperando a credibilidade da empresa. Então, o primeiro ano do governo Brasileiro Marge, na verdade, foi isso. Foi uma recuperação da revitalização da empresa, propriamente dita. Do segundo ano em diante, que a gente começou a trabalhar a mineração, trabalhar o setor mineral, buscar os investimentos. Então, eu acho que tudo que a gente já fez e o que está por vir ainda, como eu te disse, o setor mineral é o setor que, com certeza, vai contribuir mais para o desenvolvimento do PIB do nosso Estado. Tá certo, presidente. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Por nada. Bom, a edição desta quinta vai ficando por aqui. Vejo você de novo amanhã, ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho